Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série diária de Minecraft, galera, bora jogar? Olha o capeta ali, mano, bora jogar galera, vamos lá que hoje a gente tem muitas coisas pra fazer. Eu falei pra vocês, talvez sim, talvez não, não sei, não me lembro, aqui eu ia repetir uma construção que eu fiz na minha série, na série que eu participava de Minecraft Vanilla, chamada Minecraft ao Cubo, vocês lembram dessa série? Era uma série que a gente jogava em servidor, eu e mais alguns amigos, certo? Nessa série, eu fiz uma construção que eu chamei ela de, eu e mais um amigo, fizemos uma construção que a gente chamou ela de Pell dos Villagers, certo? Ou Pensão dos Villagers, chame como quiser, mas é algo nesse sentido, tá? A gente vai começar esse projeto hoje, eu não sei se a gente vai terminar ele hoje. Por que que eu tô fazendo no deserto? Porque ele é um lugar meio que já, né, limpo? Não é plano, mas é limpo, não tem quase nada pra gente ter que tirar, beleza? Ó, cavuquei aqui, certo? Nossos Villagers estão ali, já tem acho que quatro já, eu fiquei trabalhando em live, né, e aí fui spawnando alguns, certo? Então a gente vai fazer hoje, a gente vai começar o projeto dos Villagers que vai ser bem aqui, ó. Eu vou fazer um andar no térreo, e vou fazer uma escadaria pro segundo andar, certo? Mas a gente vai começar o projeto hoje, não sei se eu vou conseguir terminar, porque a gente vai ter que pegar todo o material ainda, e a gente vai pegar ele aqui mesmo no deserto. E pra fazer nosso projeto, pra começar nosso projeto, galera, a gente vai ter que começar a pegar recursos. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Fiz uma mini mina. Mano, olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Safado, você é safado, Creeper. Eita, pega. Nossa, onde que eu entrei aqui, mano? Essa daqui? Nossa, Creeper. Nossa, na minha cabeça, cara. Você é muito safado, velho. Deixa eu iluminar essa aqui, galera. Vagabundo, fica nascendo aqui de cima, aqui, velho. Ó, eu achei esse templo aqui, galera, só que ele nasceu dentro da montanha. Por conta disso, não tem nada, ó lá. O que tem, na verdade, ele... O que tem, na verdade, é montanha, né? Então eu peguei ela pra minerar. A gente vai pegar várias coisas aqui. Na verdade, eu já tô pegando, ó, ferro, entre outras coisas, pra gente fazer as ferramentas. Certo? E é isso. A gente vai usar esse templo como nossa mina. Galera, pra aproveitar um pouco, ou muito, na verdade, dos blocos que a gente tem aqui, pra não ter que ficar minerando muito, eu vou usar nessa construção muito desse próprio arenito aqui, ó. Na verdade, é um bloco de areia que a gente transforma em arenito, né? Deixa eu ver se é isso aí. É isso aí mesmo. É um bloco novo aí do Minecraft, aí. Certo? A gente vai usar ele mesmo porque a gente tá no deserto, né, mano? Então, nada melhor do que usar o próprio bloco daqui, tá ligado? Pra isso, é só a gente pegar bastante areia, né? Nesse esqueminha aqui, ó, de colocar a tochinha embaixo. Assim como o gravel, ela também dropa... Ela é um bloco que tem gravidade, né, mano? Tem física. Bom, aqui é o seguinte, galera. Deixa eu ver se aqui é três. Um, dois, três, quatro, cinco. Se é o centro, na verdade, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Exatamente. Aqui é o centro. A gente vai usar arenito liso, meia-velagem, né, de arenito liso, escadas e arenito lapidations. Essas coisas aqui que a gente vai usar. Certo? Bom, galera, vamos lá. Projeto Hotel dos Villagers. O incrível Hotel dos Villagers. O que a gente vai fazer, galera? Aqui é o centro, tá? Aqui vai ser um caminho onde a gente vai fazer um desenho. Beleza? E a gente vai deixar um e vai começar a construir a partir daqui. A gente vai pular um e aqui a gente vai construir... Esse aqui seria mais ou menos o chão. Eu vou pôr esse bloco aqui porque ele vai ficar embaixo da estrutura. Então, whatever qual o bloco seja, tá ligado? Pra demarcar, eu vou colocar um bloco desse, um desse, uma porta, certo? Outro bloco desse e outro bloco desse. Mais ou menos isso daí. Aqui começa... Repete tudo de novo. Beleza? Só pra demarcar, eu vou colocar esses blocos aqui. Esse bloco aqui eu vou tirar depois. Vou substituir. E a gente vai fazer um desenho meio que... Abstrato. Certo? Agora a gente vai substituir, ó. É mais ou menos assim, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco portas de um lado, cinco portas do outro, mais cinco em cima, mais cinco em cima. Vinte quartos. Na verdade, não é um hotel esse aqui. Na verdade, é uma pensão, tá ligado? É só um quarto pra dormir. Não é um hotelzão com saguão e tudo aqui dos hotéis que a gente é acostumado ver. É uma pensãozinha com os quartinhos. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar essas escadas assim. E a gente vai substituir esse bloco, né? A gente vai colocar a escada aqui. Eu vou fazer um pra mostrar pra vocês como é que faz. Depois eu faço os outros. Aqui a gente vai colocar uma escada de apoio e outra aqui. Beleza? A gente quebra essa e puxa essa aqui, ó. Pronto. Olha que firmeza. Subir aqui. Pra fazer de novo isso. Tô usando ela porque é o que tem, né, mano? Aqui a gente quebra essa. Ela vai usar só de apoio. Entendeu? É só de apoio. E quebra a última lá porque tá muito alto. É só essa cinco de altura. Olha lá. Aqui a gente vai fazer... Vai puxar um slab. Eu tô usando tudo esse arenito liso. Mas você pode usar o que você quiser aí, mano. Certo? Uma escada. A gente põe a cabeça. E outro arenito liso. E aqui uma escada virada pra cima. Aqui não precisa apoiar. Porque a gente tem esse apoio aí. Põe aqui. E aqui só corta esse e vira. Cara, por que fica de noite tão rápido no Minecraft? Certo? É mais ou menos essa a ideia. É mais ou menos esse o esquema que a gente vai fazer. Aqui. Aí atrás a gente vai fazer assim, ó. Usando o arenito liso. E esse bloco lapidado. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fechar aqui. Tem que vir até aqui, ó. Certo? A gente colocou só desse bloco. Né? E aqui vai colocar uma escada de ponta cabeça. Só que a gente não vai deixar só assim. A gente vai e quebra aqui. E coloca de forma aleatória esses outros blocos. Olha que legal. Pra ficar. Fazer esse detalhe assim, ó. Entendeu? Ficou bem legal, né galera? Eu acho que ficou legal. Vocês gostaram? Deixa eu repetir tudo isso daqui. Até o final. E depois desse lado aqui. E aí a gente vai fazer esse chão. Vamos lá. E aí E aí E aí Aí galera, pronto Finalizamos aqui, ó, colocando as últimas Escadinhas, e é isso aí Agora aqui por dentro, aqui A gente só vai preencher mesmo, ó Entendeu? Além Disso, a gente pode também fazer Detalhes aqui, que eu acho Que é isso que eu vou fazer, velho Aqui eu vou fechar, porque aqui é o canto, né Agora nesses do meio aqui Eu quero colocar um verde Pra dar uma quebrada, sabe? Beleza galera, vamos fazer aqui umas Lâmpadas Quantas dá pra fazer? Duas só? Ai meu Deus Fazer pelo menos três, cara Pô, essa lâmpada aqui, ela é bonita pra caramba Mas ela é cara, velho Nossa, ela é muito cara, galera Muito cara, velho Nossa, não gostei muito disso aí não, cara Bom, eu não sei como é que faz Esse arenito cabuloso Aqui, qualquer coisa eu troco Essa parte de cima, essa parte de cima aqui Ela vai ser o chão do outro andar Tá ligado? E a gente vai fazer Assim, vai subir aqui Uma parte, né Que vai ser o chão E aí a gente vai puxar uma sacada pra frente De mais ou menos um ou dois blocos Pra frente aqui, ó Vai fazer o segundo andar, tá ligado? Dá uma sacadinha Então essa parte aqui vai ficar coberta Talvez a gente use Ah, tá certo Talvez a gente use outro bloco Só pra economizar E aqui a gente faz o outro lado, galera Já era, ó Só fechar agora Esse aqui já é o outro lado já Da construção Eu vou ter que pegar Vou ter que farmar mais Mais desse Arenito Liso, cara Tô pegando do chão mesmo Beleza E esse é o caminho Eu ia fazer com aquele outro bloco lá Que ele fica mais legal Mas não tem, cara Só 20 Só não tem A gente gastou bem mais de 20 Esse aqui é o caminho Certo? E agora a gente vai fazer aqui Toda essa parte aqui A gente vai repetir aqui Bora lá Bom, galera Já fiz o outro lado aqui Só completando aqui As últimas decorebas Certo? Bem aleatório mesmo E agora a gente vai partir Pro segundo andar, galera Agora o negócio vai ficar sério O segundo andar vai ser Praticamente a mesma coisa Só que Aqui que beleza Vou fazer isso aqui Colocar dois aqui Pronto O segundo andar vai ser Praticamente a mesma coisa Só que vai ter uma sacadinha De um bloco Talvez Ou dois Talvez Mas é o projeto A gente tá continuando Vai fazendo aos poucos Vai melhorando Certo? Vamos partir agora Pro andar de cima, galera Pra mim vai demorar Pra caramba Mas pra vocês Vai ser Num piscar de olho Bora lá A pensão dos village Como eu falei Fiz aqui o andar de baixo Dos dois lados E fiz o andar de cima Lá, ó Falta Fechar alguns Alguns detalhes, né De escada Pode ver que esse lado aqui Já tá completo Falta aquele ali E passar o telhadinho Telhadinho eu vou fazer Telhado de acássia Telhadinho vermelho De slab Coisa linda de Deus É isso aí Certo? Aqui É onde tá os camaradas nossos Nossos chapas Vou quebrar aqui Só pra mostrar pra vocês Olha, ó Os vagabundo nato Com tudo aí, ó Só tem quatro Só porque a gente tá com a farm quebrada A farm que eu quebrei lá Era pra mudar de lugar Porque o pessoal da live Falou que pode ser Que esteja muito perto da vila Por isso que tá quebrada Então a gente vai arrastar um pouquinho mais pra lá Os village vão vir até aqui Aqui a gente vai fazer outra entrada Um portãozão bonito aqui e tal Um fechado aqui Eles vão ficar do lado de dentro Eu venho, abro Eles vêm pra cá E é isso, tá ligado? Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, galera Deixa o gostei Clica no like Aí é muito importante Mostra o canal pra todo mundo Que gosta de Minecraft Que gosta de Minecraft Survival Vanilão Certo? Mostra o canal lá Fala pra dar uma força Se inscreve Lembrando que a gente faz live todo dia Lá na No site roxo Que não pode ser pronunciado o nome Porque o YouTube não gosta Sete e meia da noite Cola lá que é nóis Certo? Salve é garantido Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri